Oi pessoal, eu sou a Erika. Se achei? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre parcelas não constantes. Puxa, você sabe o que é parcela não constante, Erika? Você deveria explicar. Ah, eu sei, mas eu vou deixar você explicar para o pessoal. Eles gostam mais das suas explicações. Ah, eles gostam de meu sotaque, na verdade. Então tá bom. Vamos lá. Parcelas não constantes são bem diferentes daquilo que a gente vem trabalhando nos outros vídeos. Nos outros vídeos, as parcelas são R$300, sempre R$300, 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 sempre R$400, R$400, R$400. Agora a gente vai falar as parcelas que não têm valores iguais. Ou seja, uma parcela pode ser R$350, outra parcela pode ser R$150, outra parcela pode ser R$550, assim por diante. E nesse caso, você lembra, se for parcelas iguais, você usava a função PMT, certo? Agora, nessa situação, quando parcelas não são iguais, a gente vai ensinar para vocês novas funções do AKP, que é para usar CF0, CFJ e IRR, por exemplo. Agora, o que é CF0? CF0 está aqui, ó, esse CF0 azul, CFJ e IRR. O que são essas funções? CF0 significa fluxo de caixa no momento zero, tá? A gente vai dar um exemplo para ficar mais claro. CFJ são os pagamentos, as parcelas sequenciais, né? Parcela 1, parcela 2, parcela 3. Mas eu acho que é melhor não falar tanto, né? Vamos falar um exemplo, né? Vamos supor que você vai ao banco e pegar um empréstimo. Ok. Tá? Só que agora o banco vai falar para a Erika, vai falar o seguinte, olha, você vai pegar um empréstimo de mil, você já leva hoje, tá bom? E você vai pagar parcela decrescentes. Olha, que banco legal! Exatamente! Você vai pagar quinhentos, olha, na primeira parcela, quatrocentos na segunda parcela e trezentos na terceira. Quanto que o banco está cobrando taxa de juros? Vamos usar a HP? Vamos descobrir. Vamos lá. Vamos ver se o banco é tão legal assim. Sim. Vamos lá, então. Então nós estamos pegando emprestado? Isso, mil reais. Mil reais. Isso. CHS. CHS. G. G. Cef. Zero. Porque nesse momento zero você recebeu mil reais do banco, que é empréstimo. Aí passou um mês. Passou um mês, tem que começar a pagar. E a primeira parcela, quinhentos reais. Então vamos lá. Quinhentos G. Cef. J. Exatamente, a primeira parcela. E segunda? Quatrocentos. Quatrocentos. Isso. G. Cef. J. de novo. E última parcela, finalmente, em trezentos reais. Trezentos G. Cef. J. Olha, pagamos todos os fluxos. Usamos o Cef. Zero e o Cef. J. para colocar todos os fluxos no seu calculador. Agora, gostaríamos de saber quanto que eles estão cobrando taxa de juros. Aqui, vamos fazer? F. F. ILL. ILL. Um total de 10,65. Isso. O banco está cobrando, nesse empréstimo, 10,65% ao mês. Porque você pagou em três vezes. Exato. Então, isso significa que tem que tomar cuidado. Não é o número de parcelas, não é parcela decrescente. Com o calculador, você poderia descobrir qual é a taxa de juros que o banco está te cobrando. Mas, Érica, você usou G, F. Por que você usou todas essas teclas? Fala para nós, os amigos. Bom, vamos pelas cores que a HP traz para a gente. A gente pode ver aqui, tanto o Cef. Zero quanto o Cef. J. são azuis. O G também é azul. Antes da gente acionar essa tecla, para o calculador entender, o que a gente faz? A gente seleciona o G, azulzinho, e logo em seguida a tecla que nós queremos. Então, ela vai entender que a gente está pedindo para ela calcular Cef. Zero, Cef. J. No caso, o IRR, que é taxa interna de retorno, está em laranja. Logo, F, IRR. Ah, agora entendi. Viu como que é? Tem toda a sua lógica de usar essas funções. Depende da cor, você tem que apertar antes para ele ir para essas cores correspondentes. Exatamente. Bom, pessoal, por hoje é só. Se você gostou, deixe o seu like, curta o nosso canal, se inscreva e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.